Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa acaba de sair agora em relação a todos os beneficiários do Brasil. O presidente Jair Messias Bolsonaro assina a lei e aprova uma notícia bomba para beneficiários que eu vou trazer agora todas as informações para você que terá direito, tá bom? Uma notícia acaba de sair direto de Brasília, a gente acaba de receber agora também essa informação com todos os detalhes que com certeza é de interesse de você que está aí do outro lado da telinha, da sua família que vão poder receber. Afinal, mais de 20 milhões de pessoas serão beneficiadas aqui no Brasil e você pode ser um desses se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, tá bom? Olá meus amigos, olá minhas amigas que acompanham aqui o nosso canal. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo neste boletim informativo super importante com as principais informações para os beneficiários. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos acompanhar agora as principais notícias que acabam de sair direto de Brasília para beneficiários valendo para todo o Brasil, tá certo? Nós conseguimos agora informações confidenciais, digamos assim, direto de Brasília para você que nos acompanha e vai ficar sabendo agora de todas essas novidades que são realmente maravilhosas e muito boas, tá certo? Quero agradecer a presença de cada um de vocês que está agora participando aqui do nosso boletim informativo, do nosso jornal diário, né? Que a gente traz as principais informações aqui para vocês. Quero agradecer imensamente o pessoal que já está comentando, o pessoal que já está compartilhando, que já mandou nos grupos, né? Que já deixou o like também porque sabe que o nosso boletim de hoje vai ser bom, vai ser importante com as principais notícias, que está confirmada uma informação bomba para aposentados e pensionistas. E o Mário Moreira já comentou aqui, eu quero saber dessa informação. Nós temos aqui o Adilson Oliveira ligado aqui na nossa live também. A Maria Aparecida também ligada. José Ferreira comentando. Marinalva Soares. Marilda comentou, já compartilhei a live. Até Cacilva comentou, já mandei no grupo aqui de aposentados da minha cidade. Muito obrigado a todo o pessoal que nos ajuda, compartilhando as informações. Isso nos ajuda e a gente ajuda vocês trazendo aqui as principais notícias para você que é beneficiário aqui do governo federal, tá bom? Vamos falar de notícia importante. Hoje, é sim, é para um público específico. Nós vamos falar de Bolsonaro que assinou a lei e aprovou empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil. Nós vamos conferir todas as regras para você que é beneficiário do Auxílio Brasil. Qual que é o valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Quando é que vai ser liberado esse empréstimo consignado, né? Com data de liberação e todas as demais informações e regras para você que é beneficiário do Auxílio Brasil, tá bom? Vamos começar agora com as informações. Sem mais perda de tempo. Obrigado a todos vocês que estão ligados. Você que ainda não comentou, que não compartilhou ainda, faça isso, comenta, deixe o seu nome, deixe o nome da sua cidade para a gente ir se conhecendo um pouco melhor, beleza? Põe na tela, editor. Olha só que informação boa, minha gente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de sancionar uma lei que autoriza a contratação de empréstimo consignado Auxílio Brasil e BPC Loas. Essa linha de crédito é inédita e com certeza será de grande ajuda para esses novos grupos. Com essa nova lei assinada por Bolsonaro, surgida por meio da medida provisória 1106, que também beneficia beneficiários do INSS, editada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional, os segurados dos programas de transferência de renda poderão agora primordialmente autorizar a União a descontas valores equivalentes a empréstimos consignados. Ou seja, beneficia aqui Auxílio Brasil, BPC Loas e aposentados e pensionistas do INSS. É uma notícia muito boa. O texto, na qual obteve aprovação pelos deputados e senadores, definiu um limite de até 40% do valor recebido por meio do programa assistencial para pagar os consignados. Em outras palavras, esse público pode usufruir de 40% do seu salário em consignações. Ou seja, beneficiários do Auxílio Brasil, BPC Loas, aposentados e pensionistas, podem utilizar 40% do seu salário em empréstimos consignados. Os aposentados e pensionistas e BPC Loas terão, na verdade, 45% após a liberação do cartão benefício, mas que o povo do Auxílio Brasil não terá direito. Então, o Auxílio Brasil é o substituto do antigo Bolsa Família, na qual é destinado para as famílias de baixa renda aqui no Brasil, sendo pago no valor de R$ 600,00. E nós já vamos falar um pouco mais sobre esse valor agora. Põe na tela, editor. Qual o valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Mesmo que atualmente o benefício está sendo pago no valor de R$ 600,00, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil irá se basear na remuneração de R$ 400,00. Dessa forma, 40% de R$ 400,00 equivalerá a uma parcela de R$ 160,00. Essa parcela gera um ticket médio de R$ 2.050,00 para saque, podendo ser parcelado em até 24 meses. Então, tendo em vista esses valores, logo depois do prazo para pagamento, tem que se levar em consideração uma taxa de juros também de 4,98%. Nós estimamos aqui, né, nós não, o governo federal estima que 40% do total de beneficiários vão fazer a contratação desse empréstimo. O total hoje equivale a 20 milhões e 200 mil pessoas, gerando então um lucro de mais de R$ 15 milhões na economia, tá bom? Mas afinal, vamos para a principal informação aqui para os beneficiários, tá? Vamos falar de datas, pessoal. Olha só, editor, põe na tela. Quando libera o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Todos os contratos para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil já estão sendo pré-digitados, pois a liberação dos valores só pode ser feita depois que a medida provisória estiver realmente aprovada e toda a regulamentação estiver pronta. A medida provisória 1106 de 2022 aprovou lá no dia 17 de março e teve definição completa no dia 7 de julho no Congresso Nacional. Posteriormente, agora, o presidente Bolsonaro sancionou, assinou e converteu a MP em lei que já está publicada no Diário Oficial. Então, de acordo com o ministro da Cidadania, ainda faltam algumas regulamentações e a estimativa de data de liberação do empréstimo consignado para o Auxílio Brasil é que a liberação dos valores se inicie ainda em setembro, principalmente a partir do dia 15 de setembro ou até antes disso. Então, fica ligado, nós vamos trazendo mais informações para você que é beneficiário do Auxílio Brasil também. A gente falou aqui de medida provisória que aumenta a margem consignável para aposentados, pensionistas, BPC Loas e também para o público do Auxílio Brasil. Então, informações aí que abrangem todos os beneficiários do governo federal e informação importantíssima sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, comenta para mim, você vai fazer uso desse empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Você está na espera desse empréstimo consignado? Comenta aqui que se tiver bastante comentário, a gente vai trazendo mais informações para todos vocês aí, público do Auxílio Brasil. Assim que serem novas movimentações, a gente informa o dia que vai ser liberado para você já poder fazer uso desse empréstimo consignado. Beleza, pessoal? Um abraço aí para todos vocês que acompanharam a nossa live até o final. Se inscreva aqui no canal, não se esqueça, tá? Antes de sair, se inscreva e mande esse vídeo para todos os seus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela companhia. Nos vemos, então, no próximo Boletim Informativo. Até mais e valeu! E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista. O celular para gerar uma renda extra de R$150 a R$500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então corre e acesse o link aqui na descrição, onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo. Faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, ddd5499713940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza, será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho